Olá, eu sou o professor Sérgio. Queremos aqui levar de forma gratuita aulas de qualidade para a comunidade em geral e para os candidatos ao Enem em particular. Nosso trabalho é suportado pela audiência de pessoas como você. Se gostar da aula e desejar, adicione seu nome ao canal e deixe um like. Obrigado e boa aula! A aula de hoje será sobre a primeira revolução industrial, sua origem, história e consequências. A assim chamada primeira revolução industrial, em seu começo na Inglaterra, no século XVIII, se espalhando pelo mundo, causando grandes transformações. O mundo antes da revolução era essencialmente agrário e as formas de produção fora do campo eram pelo sistema doméstico. Com a invenção da máquina a vapor, em 1698, por Newcomen, e aperfeiçoada por Watts, em 1765, inicia-se um novo capítulo no processo produtivo e nas relações de trabalho. Bom, é agora para falar sobre o sistema doméstico, temos a Ellen, que vai nos falar um pouco sobre o seu trabalho. Boa tarde, eu sou a Ellen, trabalho com confecção de roupas, ajustes e consertos. Esse é um dos vestidos que eu vou fazer à barra, deixar ele novo para a cliente poder usar novamente. Trabalho em casa, junto com a família, porque junto eu faço as coisas da casa e o trabalho para os clientes. Tenho uma boa clientela e estou sempre junto da minha família. A primeira revolução industrial foi acompanhada por inúmeros avanços tecnológicos, muitos voltados para a indústria têxtil, tais como a Spinning Jenny, Spinning Frame, Waterframe e a Spinning Mill. Com essas máquinas, era possível, sem muitos trabalhadores, uma produção rápida de uma boa quantidade de fios de material de pano. Ao mesmo tempo, foram inventadas a locomotiva e as estradas de ferro, tudo baseado em carvão, que na primeira metade do século XIX foram implantadas por toda a Inglaterra. Com as estradas de ferro, o custo de transporte se tornou mais barato, proporcionando um preço menor nas mercadorias produzidas pela indústria, contribuindo assim para o crescimento econômico, um efeito bola de neve. Assim, ocorreram grandes transformações no modo de produção de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia pelo modo de produção manual artesanal. Com as máquinas, a produtividade aumentou tremendamente. Sem ter mais necessidade de utilização de tantos trabalhadores para produzir a mesma quantidade de mercadoria, muitos trabalhadores terminaram desempregados. Situação terrível. Com excesso de mão de obra procurando emprego. Desta forma, os salários caíram e a renda dos trabalhadores desvencou, enquanto os proprietários das indústrias estavam aumentando cada vez mais. Ao mesmo tempo, portanto, a indústria inglesa prosperava, gerando uma grande quantidade de capital excedente nas mãos dos donos das empresas, aliados ao setor bancário. Mas por que o desenvolvimento tecnológico e industrial ocorreu exatamente na Inglaterra? Isso foi possível porque a burguesia lá estabeleceu-se como classe e garantiu o desenvolvimento da economia inglesa, na direção do capitalismo. Isso aconteceu em 1688, com a Revolução Gloriosa, 100 anos antes das revoluções americana e francesa. A Inglaterra, portanto, estava na frente do mundo em termos de modernização. Desta forma, a Inglaterra transformou-se em uma monarquia constitucional parlamentarista, na qual o poder do rei não estava acima do parlamento nem da constituição. Assim, a burguesia pôde, enquanto classe, defender os seus interesses econômicos. Outro ponto-chave era que a Inglaterra, nesse período, tinha mão de obra excedente. Isso está relacionado com os cercamentos e o consequente êxodo rural. Foi a lei dos cercamentos que permitiu que as terras comuns fossem cercadas e transformadas em pastos. Desta forma, os camponeses que habitavam essas terras foram expulsos e as terras foram transformadas em pastos para a criação de ovelhas, que forneciam a lã tão necessária para as indústrias. Os camponeses expulsos de suas terras e sem ter para onde ir, mudaram-se para as grandes cidades, que é o que lhes restava. Assim, as indústrias que se desenvolveram na Inglaterra tinham mão de obra excedente. O excesso de mão de obra causava o rebaixamento dos salários, a níveis muito baixos, vis. Junto com os baixos salários, os trabalhadores eram forçados a lidar com um período de trabalho excessivo. Particularmente, nesse período, nas indústrias inglesas, a jornada diária de trabalho era de até 16 horas diárias, com 30 minutos para o almoço. Quem não suportasse essa carga de trabalho era demitido e substituído, demitido sumariamente. Com a deterioração das condições de vida, os trabalhadores se mobilizaram pouco a pouco para exigir melhores salários, reduções na jornada e melhores condições de trabalho. Isso levou à criação de sindicatos, chamados na Inglaterra de Trade Union. Dois grandes movimentos de trabalhadores surgiram nessas organizações. Uma foi o ludismo e a outra foi o cartismo. O ludismo teve a atuação destacada num período entre 1811 e 1816, e sua estratégia consistia em invadir as fábricas e destruir as máquinas. Isso acontecia porque os adeptos do ludismo afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, deveriam ser destruídas. Na década de 1830, surgiu o movimento cartista, que lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe dos trabalhadores da Inglaterra. Uma das principais lutas era o sufragio universal masculino, isto é, o direito que todos os homens pudessem votar. Desta forma, os cartistas pretendiam que os trabalhadores também tivessem representatividade no parlamento inglês. Pela mobilização, os trabalhadores conseguiram algumas melhorias ao longo do tempo. A greve era uma das principais formas de pressão. A redução da jornada de trabalho para 10 horas diárias foi uma das maiores conquistas da luta dos sindicatos no século XIX. Concluindo, a Revolução Industrial consolidou o sistema capitalista, particularmente na Inglaterra. As transformações tecnológicas, econômicas e sociais ocorreram primeiro na Inglaterra e depois na Europa Ocidental. Essa revolução ocorreu entre 1760 e 1850, sendo chamada de Primeira Revolução Industrial, dando início ao novo padrão de consumo. Ocorreram especialmente a explantação da energia a vapor, substituição da produção artesanal pela máquina e a existência de novas relações de trabalho. Desta forma, a produtividade aumentou tremendamente, com uma consequente concentração de renda nas mãos dos capitalistas. Aguardamos você aqui, venha conhecer o nosso trabalho. Música 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 Na década de 1830, surgiu o movimento cartista, que lutava por direitos trabalhistas e políticos para a classe de trabalhadores na Inglaterra. Música